E o APTV tá muito mais rock'n'roll. A gente veio conhecer uma banda que representa um grande artista. Johnny Rivers. A gente vai bater um papo com a banda Johnny Rivers Cover. Vamos lá com a gente? O encontro aconteceu na Rádio Kiss FM na cidade de São Paulo. E o bate-papo foi bem legal, viu? O tempo todo o clima foi esse, ó. Só risada. Para, para um pouco, senão os caras não param. Depois da diversão, o papo ficou sério. Os caras já estão um bom tempo na estrada. Três anos a banda já tá na estrada. Na verdade, tem dez anos, mas três anos como Johnny Rivers, né? Três anos como Johnny Rivers. O que você apresentasse pro pessoal de casa aí a formação da banda? Aqui temos o Adilson, o nosso baixista. O tio Sam na bateria. E o Leandro, que é o único guitarrista da banda. Guitarrista e solo. Eu sou vocalista e, às vezes, faço algumas músicas no violão também. Eu tenho quatro décadas e um pouquinho. Quarenta e um. Tô com quarenta e um. Eu cresci, pai e mãe, ouvindo esse som no rádio do cara até hoje. É um cantor sensacional. Como que vocês descobriram, ou você descobriu pessoalmente o Johnny Rivers? É, foi mais ou menos igual você. Assim, porque meu pai e minha mãe, eles sempre curtiram essas músicas da época, né? Eu, quando criança, o que eu tinha pra escutar era aquilo. Eu fuçava lá nos discos, fita cassete, né? E tudo. E sempre foi esse estilo de música. Johnny Rivers, B.G., Creedence, Cuddy Waters, Scott McKenzie, Susan Croft. É, só... Tanto é que eu falo, ó. Eu falo assim, ó. Eu morri até os anos oitenta, eu... Parece o que eu... E eu não sou da época, né? Eu tenho trinta e dois anos, não sou da época. Mas, pra mim, em relação à música, eu morri até os anos oitenta. Fui me apaixonando por essas músicas, né? Eu ouvia, ouvia até estragar a fita, arriscar o disco. E foi pegando amor por isso, né? E o gosto sempre teve pela música. Sempre teve. Dá pra gente ouvir uma deles aí? Dá. O dele aí, na verdade. Dá sim, vamos fazer sim. Bora, o que a gente vai ouvir? Vamos fazer do Yona Dance. Do you wanna dance and hold my hand? Tell me that I am a man, baby. Do you wanna dance? Do you wanna dance? Oh, can I am alive? Squeeze a kiss me on through the night. Baby, do you wanna dance? Johnny Costa tem uma habilidade incrível de chegar no mesmo timbre de voz de Rivers. Mas não é somente o Johnny Rivers que ele imita não. Sente só. Seja Johnny Rivers, qualquer música que eu escutasse. Bob Dylan, sabe? Tem essa habilidade. Isso, eu tenho a habilidade de fazer qualquer tipo de voz. Aí eu comecei, sabe, buscar assim os timbres e eu não conseguia. Dá pra tirar um Bob Dylan aí? Dá. Ó, pegando de improviso. Tipo, ó, não é, Faustão? Ô, louco, meu. Dá pra fazer. Bota um trechinho do Bob Dylan lá aí, produção, pra gente comparar. Ele já veio várias vezes pro Brasil. Johnny Rivers veio de... Essas vezes. Muitas vezes. Já chegou aí no show, presenciar, ou tá tete-a-tete com ele? Não, não tive a oportunidade, não tive essa oportunidade ainda. Porque quando ele veio pela última vez, ele inclusive, ele foi no The Wall. Onde nós começamos, né? Ele frequentou lá e foi lá no The Wall. Teve a recepção dele lá, que creio que tem sido maravilhosa. Mas eu não tive esse prazer ainda de estar frente a frente com ele. Tá podendo, sabe? Tem fã da Johnny Rivers cover, que já tirou foto que foi no show com ele. Mas, infelizmente, quando tivemos a ideia da Johnny Rivers, ele já tinha passado por aqui já e não foi assim. Não deu tempo. Não deu tempo. Ele tem vários álbuns. Algum da preferência da banda, assim, em geral, fala, pô, esse álbum aqui é o clássico, é o que manda. Ah, o Whisky a Gogô, né? O álbum Whisky a Gogô foi um marco na carreira de Johnny Rivers. É nesse disco que encontramos a música Memphis, um dos maiores sucessos do cantor. E o Whisky é o Gogô, é. Vamos fazer uma desse mesmo álbum aí, que é a Secret Handman. Secret Handman, Secret Handman. Secret Handman, where they've given you one number, and they'll take you to write your name. Beware, pretty face, you'll satisfy. A pretty face can I, and even mine. I've already told you what you'll say, and you'll give me your price to write. They all saw you, I'll live to see tomorrow. Yeah! Não é qualquer artista que faz parte da trilha sonora de um filme tão marcante que é o 007. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Não tem, não tem. E, assim, Johnny Rivers, ele, na verdade, não tem só essa trilha, né? É, então. Tem muitas outras. Muitas outras trilhas mesmo. A You Lost and Feeling, a própria do You Only Dance, tem filmes aí. O que vocês sentem falta, ou vocês, na verdade, sentem falta, da música atual, do rock'n'roll atual? É, a gente tá tocando um cara que fez história, né? Marcou a sua geração. O que que tá fazendo falta hoje no rock'n'roll? Mundial, não só nacional. Eu acho que o que tinha que ser feito no rock'n'roll, assim, de letra, de música, de arranjo, de tudo, eu acho que já foi feito. Eles vão ficar batendo, batendo, escrevendo música, tentando tirar nota daqui, daí ele vai rodar e vai voltar pro mesmo, vai tá fazendo cover do que já foi, ou coisa parecida, entendeu? Sucesso hoje, normalmente, começa da internet pro rádio, né? Antes os rádios lançavam muita gente, hoje isso virou um compromisso, uma obrigação da internet. A galera lança no canal no YouTube e dispara lá. A ideia é essa, assim, sai da internet e vai pro rádio. O sucesso começa dali? Hoje a internet, ela ajuda muito, né? É um meio de você chegar até mais rápido. É a nova mídia, né? É a nova mídia. É a nova mídia. Ali eu acho que tem uma independência pro pessoal conseguir crescer ali sem... Porque qualquer cara vai lá, faz um canal no YouTube e começa a divulgar aquilo e hoje as redes sociais tem muito isso de expande, né? Você tem uma galera que... Ficou um pouco mais democrático até. Vamos cantar mais uma do Johnny? Vamos, vamos. 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 Gente, ó, agradecer aí a vocês, cara. Foi muito legal. Contato aí do Johnny Rivers Corp. Tá na sua tela pra que você possa contratar, levar pra sua cidade, levar pro seu evento. Quer assistir os caras? Também tem o endereço aí onde a banda é fixa, toca lá todo final de semana. Beleza? Beleza. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui na KISS fazendo esse... E a PTV, né? A gente está na KISS, mas é uma PTV. A gente está na KISS pela PTV. Agradecer o pessoal aí todo da equipe aí e você também. Vai cantar mais uma pra gente, pra gente encerrar. Com certeza. Vamos fazer aquelas... Uma bem embalada mesmo. A Poor Side of Town. Legal. Poor Side of Town. Não saia daí, já já tem muito mais a PTV. Enquanto isso você confere aqui Johnny Rivers Cover pra finalizar essa entrevista sensacional. Valeu. Chu-chu-da-wa Chubee-duby Chu-chu-da-wa Chubee-duby Jamie, you're the greatest stain Dance one hand for you found So how come that baby From the poor side of town Valeu!